Muito bem, então estamos agora no site aqui do Mosaico, tá certo? Eu já fiz o login, o login no caso aqui foi o CPF, né? E o que você acabou de cadastrar e também aí a sua senha, né? Que você pode fazer a alteração depois se você quiser. Vamos lá, então vamos fazer efetivamente a homologação em si. Então nós vamos clicar aqui na parte inferior aqui, declaração de conformidade, requerimento. Agora nós iremos aqui em filtros, nós vamos aqui em entidade, na entidade que você acabou de fazer o cadastro, tá certo? E fazer a, clicar aqui em cadastrar declaração. Bom, então aqui chegando nessa parte aqui, pessoal, nós temos aqui, ó, solicitante, é o fabricante, fabricante artesanal, importador, importador para o uso próprio. Então nós vamos clicar aqui em importador do produto para o uso próprio. Aqui você vai colocar o seu CPF, tá? Ou então você vai colocar o seu nome que foi utilizado aí na hora do cadastro. Aqui na parte de baixo vai aparecer os seus dados, né? Você vai colocar o seu nome, o seu CPF e o local. Tem um botãozinho aqui para você clicar aqui, né? É, confirmando aquele, aquela, aquele nome. E aí você vai vir aqui em salvar. Agora nós entramos aqui na próxima página que é a do fabricante. Para poder fazer a homologação, você deve fazer com o nome oficial da FIMI, tá certo? Então você escrevendo a palavra FIMI, já vai aparecer aqui, Benjim FIMI Technology. Clica sobre ela e filtrar resultado. Apareceu aqui embaixo as informações aqui, o código do fabricante, país, China. Clica aqui no, nessa, nesse pontinho aqui. Vamos rolar a página para baixo e aparecer agora a origem do produto, nacional ou internacional. Nós vamos clicar em internacional. Você vem aqui em código do fabricante e copia o dado que está aqui na parte superior, tá bom? Você fez isso aqui em unidade fabricante, você pode já vir aqui em próximo. Vai aparecer essa página aqui mostrando o número de requerimento. Se você quiser, você pode salvar esse número de requerimento. Eu vou dar apenas um confirmar. Vai chegar agora, então, a partir do produto. Nós temos aqui o modelo do drone e o nome comercial, tá certo? Você pode, nesse caso aqui, pessoal, apenas colocar aqui o modelo do produto. Qual é o nome do modelo do produto? Nós temos aqui uma série de documentos aqui que mostra o modelo. Lembrando que nós temos que fazer a homologação do drone e depois a homologação do rádio, tá certo? Então, nós vamos começar agora com esse aqui. É o Grant of Exchange Authorization, é o famoso FCC ID, tá certo? Então, nesse FCC ID, nós temos aqui na parte que também está embaixo aqui na descrição. Nós temos aqui o nome aqui, né? O FCC Indent Fire. Esse aqui é o nome, né? O código que representa o nome do produto FIMX8, o drone, tá aqui, ó. FIMX8 SE Drone. Então, é esse aqui. Na tela de baixo, nós temos aqui o FIMX8 Remote Controller, tá bom? Que é esse nome aqui. Basta você, então, pegar esse código aqui que está aqui de nomes e números e letras e copiar lá. E é o que a gente vai fazer agora. Vou colar aqui na parte modelo, tá? E clicar no sinal de mais. Agora, nós vamos colocar o controle remoto, tá certo? A mesma coisa. Agora, em dados complementares, nós vamos colocar aqui o tipo do produto, tá? E aí, você vai vir aqui, ó, na parte de transeptor de radiação restrita. Clica sobre ele e ele vai carregar para vocês aqui a categoria e a descrição da categoria, tá bom? Funcionalidades adicionais, deixem não, tá tudo certo, tá bom? E bora clicar aqui em salvar. Chegando agora, então, nas faixas de frequências TX, tá bom? Essas informações aqui estão todas disponíveis no documento que a gente está deixando aqui para vocês. Então, estão aqui disponíveis para vocês aqui todas essas frequências aqui, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, as frequências específicas, a potência máxima de saída, etc e tal. O que você vai fazer? Simplesmente copiar esses dados aqui nos respectivos... Nos respectivo a... Nas caixinhas lá, né? Frequências específicas. Então, vamos começar, então, fazendo do drone. Depois, nós faremos do rádio, tá certo? Então, vamos voltar lá no site do Sarpas. Ou do melhor... Do... Aqui do... Do mosaico, né? E fazer essa cola aqui da faixa de frequências TX, tá bom? Eu vou colocar aqui para agilizar. Eu vou colocar todas essas informações aqui. Caso você queira, você dá um pause e já faz... E confere os dados se batem aqui com a gente, tá bom? Prontinho, pessoal. São esses dados aqui que você tem que colocar fácil, fácil, tá bom? Frequências. Aqui em tecnologias, você vai selecionar aqui OFDM, tá bom? Traço, traço, traço. E esse tipo de... Tipo de ondulações aqui e potências máximas também. Fez isso aqui, clicou em incluir. Apareceu aqui para mim, ó, que a frequência aqui deve ser... Deve ser obrigatória, porque é o seguinte. Aqui, você tem que colocar o número que está aqui. Ou seja, 5745 a 5085 e não por extenso igual eu fiz, tá bom? Fez isso aqui, então. Clica em incluir. E agora nós faremos o quê? Nós vamos colocar agora as informações para o rádio. Que também, como eu já mostrei aqui para vocês, estão na parte inferior. Vocês vão fazer a mesma coisa. Prontinho, então, pessoal. Já está todas as informações colocadas aqui, incluídas, tá certo? E mais uma vez, só ressaltando, lembrando que aqui o SAR é diferente, tá bom? E clica aí em incluir. Agora especificações complementares. O que você vai colocar aqui? Basicamente, você vai colocar aqui as informações do seu drone, ou seja, do seu serial number, tá? O número de série do seu drone e o serial number do seu controle remoto também, tá bom? No caso do controle remoto, nessa informação, você virando o controle remoto na parte de trás, você vai ver lá, debaixo do código de barra, você vai encontrar essa informação. No caso do drone, você vai tirar a bateria e você vai vir lá, SN, né? De serial number. E você tem esse serial number. Então, eu vou escrever aqui. Serial number drone. Aí eu vou colocar aqui, daqui a pouquinho eu vou colocar esse dado aqui. E aí eu coloco o serial number do rádio. E vou colocar aqui também. Feito isso, você vai colocar os seriais numbers dele. E você vai clicar aqui em salvar, tá bom? Depois de salvo, clica em próximo. E é o que a gente vai fazer agora. Já na próxima parte, na próxima aba, é a de laboratório. Nesse caso de laboratório, você vai simplesmente clicar em não se aplica, salvar. E ir para a próxima página. Aqui, nós vamos fazer o que? Nós vamos anexar os vários documentos que estão solicitando aqui. Nesse caso aqui, pessoal, são todos os documentos que estão com o asterisco aqui. Então, o certificado internacional do produto, que é o famoso FCC. Fotos do produto. Identidade. No caso aí, o seu RG, etc. Manual do produto. E outros documentos opcionais. Além do selo Anatel. Tá certo? Lembrando que o FCC aqui, pessoal, ele já está disponível aqui para vocês. Como eu já tinha mostrado anteriormente para vocês, a cópia do certificado de homologação do produto prometido pelo FCC. Tá bom? E é exatamente da mesma forma, pessoal. Já estão... Essas cópias já estão aqui, ó. Disponíveis aqui. Tá certo? É isso aqui que você vai mandar. Tá certo? Nessa primeira parte aqui. Então, vamos lá. Então, vamos fazer aqui junto com a gente. Então, vamos vir aqui, ó. Certificado Internacional do produto. Clicou em anexo. Ele vai abrir. Seleciona. Abrir. Fez isso. Está pronto. Pode fechar. Tá bom? Aqui, você pode clicar aqui, ó. Em detalhamento, você pode colocar FCC ID Firme X8. Se você quiser. Tá bom? Próximo. Fotos do produto. Essas fotos do produto são essas aqui, pessoal. O que você vai fazer? Você vai tirar várias fotos de lado, de frente, né? Do seu drone e tal. Você vai tirar várias fotos dele. Vai colocar em um arquivo PDF. Tá bom? Lembrando que esse arquivo PDF não pode passar de 10 MB. Você já manda aqui também para eles. Tá bom? E é o que nós vamos fazer também agora mesmo. Tá bom? Lembrando que o meu deu 1 MB só. Como é que eu fiz essas fotos aqui? Eu fiz através... Eu peguei um Word. Coloquei no... Tirei as fotos. Reduzi o tamanho delas. Através do Photo Filter. E aí, depois, eu simplesmente anexei e montei ela através do Word. É isso aqui que salvei em formato PDF. Foi isso que eu fiz, tá bom, pessoal? Então, beleza. Vamos fazer isso também. Fotos do produto. Você vai clicar novamente aqui. Fazer o mesmo processo lá, tá? Fotos do drone. Abrir. E aí, depois de carregado, você vai clicar em fechado. Então, você vai colocar fotos FIMI X8 2020. Identidade. Você vai fazer... Vai colocar aqui, no caso, a sua carteira que você... A CHP ou então CPF, né? Nesse caso, a identidade é a carteira de identidade, que é o RG. E eu vou colocar, então, a minha CHP. Nesse caso, eu vou colocar a minha CHP. Vou colocar aqui. Identidade. CHP. CHP. Motorista. Tá bom? Próximo item. Lembrando que se você quiser anexar mais alguma coisa, você pode clicar aqui. Ou então, você pode... Vai duplicar a linha. Ou então, você pode clicar no X e vai remover. Se você quiser errado isso aqui, tá bom? Se você colocar errado. Ou então, você vai clicar nesse X aqui também. Manual do produto. O manual do produto é o manual que você pode baixar em qualquer lugar aí na internet. Que é o manual mesmo, efetivamente, do drone. Tá certo? Eu vou colocar aqui o manual do FIM X8 em inglês. Tá bom? Me parece que tem um arquivo em português. Eu vou colocar em inglês. Tá bom? Opa! Deu 50 caracteres. Então, nós vamos colocar... Vamos diminuir aqui o tamanho dos caracteres. Vou simplesmente aqui tirar essa bagaceira aqui. E já era. Tá bom? Então, vamos colocar aqui novamente. Manual FIM X8. CELONATEL. Aqui, você vai colocar aqui o... O que nós vamos fazer aqui, pessoal? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar aqui as fotos da localização aonde ficarão os selos da Anatel. Nesse caso aqui, pessoal, eu vou colocar... Você pode pegar um papel. Tá? Não precisa fazer nada bonito. Pega uma folhinha, um papelzinho. Tá? E aí, você vai cortar no tamanho do selo. Vai fazer... Eu gosto sempre de fazer pintando aqui. Escrevo com amarelinho, verdinho aqui e tal. Coloco uns códigozinhos aqui, como se fosse o código que vai vir. Que é o código ANAC, né? E aí, eu vou tirar a foto de aonde vai ficar esse selo. Então, eu coloquei um aqui no drone e outro aqui no rádio e já era. Tá certo? E é isso que nós vamos mandar lá no selo Anatel. Tá bom? Então, vamos clicar aqui em anexo. Localização dos selos. Abrir. Localização dos selos. Pessoal, é o seguinte. Algumas pessoas disseram que você tem que solicitar para... A Anatel exige uma solicitação de conformidade que é oriunda lá da FIMI. Tá certo? Então, o que acontece é o seguinte, pessoal. Aqui, como vocês veem, não pede nenhuma solicitação de conformidade. Tá certo? O que é essa solicitação de conformidade? Eu vou mostrar aqui para vocês. Que é declaração de conformidade, na verdade, né? Tá aqui, ó. Isso aqui, pessoal, é uma declaração de conformidade da FIMI. Isso aqui é apenas um... Digamos assim, é apenas um exemplo. Um modelo. Tá certo? Como é que eu fiz... Eu tenho essa declaração de conformidade. Inclusive, se você está assistindo agora esse vídeo, já faz o seguinte. Para evitar de hoje de cabeça, já pede essa bodega aqui lá na FIMI. Tá certo? Eu fiz exatamente a mesma coisa como no FIMI X8, 2018, eles solicitaram... Tinha um campo mandando mandar isso aqui. Tá certo? O que eu fiz? Eu pedi também agora para o 2020 também para evitar de voltar a processo. Tá certo? Como é que eu fiz? Eu simplesmente escrevi aqui um texto. Esse texto aqui que está na tela de vocês. Tá bom? Se vocês quiserem, vocês também... Eu recomendo fazer, tá, pessoal? Eu recomendo fazer para evitar de voltar. Tá bom? Essa declaração... Você vai entrar aqui no site da FIMI. Vai clicar aqui em contatos. Message us. Tá bom? Você vai colocar o seu nome. Vai colocar o seu e-mail. Você vai colocar um telefone. E aí você pode escrever. Tem que escrever em inglês. Eu sugiro que vocês escrevam essa frase aqui. Isso aqui está escrito aqui. Tá certo? I would like to request a FIMI X8, 2020, drone, etc. E aí aqui, se vocês olharem aqui. Serial number do drone. Aí você tem que colocar o número do seu serial number do seu drone. A data. Eu coloquei a data também. 5 de 2020. A data de fabricação. Serial number do rádio. E a data de fabricação do rádio. Eu fiz assim. Mas só o serial number já está suficiente. Thank you. Thank you very much. Ok. Tchau. Coloca aqui o código. E submit. Tá bom? Lá pelas tantas, a FIMI vai te mandar esse documento que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Que é o exemplo aí de conformidade. Que é esse documento aqui. E aqui vai vir o serial number que você pediu. Que você informou lá. Beleza? Então, é isso. Tá certo? E é o que eu vou mandar nessa parte aqui chamada de outros documentos que você julgar opcionais. Tá certo? É o que nós vamos fazer agora. Prontinho, pessoal. Então, ó. Declaração de conformidade feita. Tá ok? Já fiz rapidinho aqui no Word mesmo. Tá? E agora que nós faremos, simplesmente, já temos tudo aqui. Vamos dar uma última conferida. Tá? Todos os arquivos que estão com o asterisco pronto. E salvar. Dado salvo com sucesso, você vai clicar em próximo. Em informações adicionais, você vai conferir aqui se as informações estão corretas. Tá certo? Número do SEI, número do requerimento. Você vai simplesmente dar um próximo. Próximo. A parte da declaração, você vai clicar em declaro. Lógico que você vai ler. E eu sou instante cadastrado, requerimento, não sei o que. Também você vai ticar as duas opções e dar um próximo também. Concluir. E aí, você vai clicar em próximo. E aí, vamos chegar aqui nessa página de resumo. Tá certo? Essa página aqui de resumo. Ela, basicamente, vai apresentar aqui alguns dados seus. E o número do requerimento. E só isso. Caso você queira, você tem aqui na parte superior. Nós temos aqui visualizar requerimento. Aqui em cima, visualizar requerimento. Nesse caso aqui, pessoal, não tem mais, a partir de 2021, não tem mais aquela opção de você clicar lá, enviar para análise. Não precisa. Já acontece de forma automática. Tá bom? Aí, o que acontece? Quando você chega aqui em resumo, eles vão mandar para você um e-mail. igual esse aqui, ó. Tá certo? Informando que já está concluído com sucesso o requerimento. E aí, o número do requerimento vai ser gerado. É esse aí, etc. E tal. E ponto final. Tá certo? Então, pessoal. Então, pessoal.